Música Qual que é o sinal da mão que você mais usa? Are you sure? É esse que você mais usa E aí galera, firmeza total, tudo certo? Então, hoje é dia de trabalho né Hoje eu tenho 3 clientes de manhã e um na parte da tarde Que vai até as 9 horas da noite Então vou estar bem busy aí hoje Vou ver se eu consigo levar a câmera em alguns dos meus clientes E vejo se eu faço alguns vídeos na rua É isso então gente, agora eu vou tomar um cafezinho E ir pra luta né Agora são 8h34 Tenho que estar às 9h30 no próximo cliente Então tenho uma hora mais ou menos pra fazer um cafezinho E uma outra parada que muita gente pergunta também Porra, que tipo de leite que você toma aí né Tal Esse aqui mano, é o leite que eu compro aqui na Irlanda É um leite de aveia, muito bom Manteiguinha aqui, não precisa ser a base de leite Essa daqui é de azeitona, olive Esse é o pão Então gente, muita gente começa os trampos na segunda-feira né Eu sou um pouco diferente, hoje é sexta-feira Acordei por volta de umas 6 horas da manhã Dei uma editadinha de leve né, de alguns vídeos que eu tô fazendo Tá bom Tchau 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 Estou aqui, esguardando o próximo cliente E aí galera, Firmeza Total Manobral Eu não sei se eu falei ainda, mas sobre o meu trabalho Mas eu sou cuidador de idoso Tô aqui com mais um cliente aqui, um cliente bem especial Então vamos que vamos, daqui a pouco eu tô voltando pra casa Hoje é o terceiro já E depois disso eu vou almoçar, ficar umas 2, 3 horas lá em casa E depois eu vou pro próximo É isso então, mais ou menos por hoje, Manobral Mano do céu, veio muita sorte Eu acho que tem alguma chuva agora E aí saí do cliente e parou de chogueira Muita sorte Eu cheguei em casa agora Preparando um ranguinho ali E logo logo vou ir pro meu próximo cliente E aí 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 E aí